Oi gente, eu tô participando do mais novo quadro do Faustão, o Cachorra da VIP. Eu e Manuela, a minha filha que vocês já conhecem. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco a nossa rotina de treinamento que não é fácil. A Manu, a nossa ligação é muito maneira, ela é minha companheira. Cachorro é muito especial, ela é muito educada, ela vai comigo em todos os lugares. Que ela é bem-vinda, obviamente, mas eu procuro ir a shopping que ela pode entrar, o salão de cabeleireiro que ela pode frequentar. Os treinos estão bem puxados. A Manu já evoluiu bastante desde o primeiro dia. Hoje faltam dois dias de treinamento pra começar a competição. A Nina, ela tem oito anos, tá comigo desde bebezinha, é minha companheirinha. Antes de eu me casar, eu tava solteira, sozinha, ela era minha companheira pra tudo. E a gente viajava de novo. Pula, Nina. Isso, pula, Nina. Pula, Nina. Pula, eu. Abre, Nina. Veste. Oi, video show. Eu sou o Lara, sou adestrador de cães. E nós estamos aqui desenvolvendo todo esse trabalho. A nossa missão é treinar os artistas a treinarem os seus pés. Aqui. Certo. Ah, Manu, o video show. Eu sou o Lara pra video show. Beijo. Tchau.